Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou preparar adubo de casca de ovo. É um excelente adubo para fertilizar hortas, vasos, canteiros e árvores. A casca de ovo possui vários nutrientes importantes para as plantas, como cálcio, magnésio e potássio. Para fazer o adubo você precisa ir juntando as cascas de ovo. Deixa secar sempre a sombra. Quando tiver um bom tanto é só bater tudo no litificador. Depois que virar uma farinha, você vai guardar em um recipiente com tampa. Eu vou bater as cascas de ovo que eu já juntei aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Pronto, já bati. Ela realmente vira uma farinha. Farinha de casca de ovo. Agora é só colocar em um recipiente com tampa e usar quando for necessário. Se você for preparar o substrato, você pode colocar uma colher, mistura bem com a terra e depois faz o replante. Se o vaso já estiver pronto, você pode fazer um buraquinho na beirinho na beirada do vaso, coloca o adubo e cobre ele, não deixe ele exposto. Eu vou mostrar agora como eu faço a adubação nas minhas plantas. Então eu faço um buraquinho, coloco o adubo e depois eu cubro. Agora eu vou cobrir. Pronto, já cobrir. E é assim que eu faço a adubação nas minhas plantas. Essa adubação pode ser feita a cada 50 dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo! Fique com Deus e até o próximo vídeo!